Já somos mais de um milhão de inscritos. Vamos chegar a dois milhões. Contamos com você. Deixe seu like e se inscreva. A TV Afiada agradece. E, justamente, da Secretaria Especial do PPI, para que ela faça uma resolução, uma artilherena, de inscritos dos públicos. Então, isso deve ser feito hoje mesmo. E nós vamos dar sequência aos estudos para presenciar e, depois, então, dar essa pergunta. Eu queria que, como soubesse, que nós sempre respeitamos a democracia, nós respeitamos, não sei se é quanto, não é? Quando alguém, quando alguém, quando alguém, eu não quero falar de quem roubou a Petrobras, assaltou a Petrobras, durante anos, roubaram, foram moderados. Eu quero falar isso. Eu quero simplesmente receber um programa de governo, que tem uns 60 milhões de novos, receber aqui um pedido de nome de China e de energia, e encaminhar o processo. Obrigado. Destruímos o patrimônio do povo brasileiro. Nós vamos devolver o 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 povo brasileiro. заказando o povo brasileiro. Obrigado.